Música Muitos de nós cursamos uma faculdade na esperança de nos tornarmos especialistas, mas depois da formatura, percebemos que o mundo real dos negócios é completamente diferente da teoria. Temos mais a aprender do que a ensinar. Parece que todos aqueles anos não serviram para nada, pois focamos nas coisas erradas. Já se sentiu assim? Num mundo com tantas alternativas e informações, como decidir e fazer o que realmente importa, conseguindo o tão sonhado sucesso? Esse é o tema do livro Fazendo o que Importa, de James Kiltz, que traz diversos cases de sua experiência no comando da Gillette e que mostram a relevância de ter foco na gestão empresarial. Quando assumiu a responsabilidade de CEO, percebeu que apesar das dificuldades e crescimento zero da empresa, a grande maioria dos gerentes era bem avaliado. O principal problema era todo mundo achar que estava tudo bem. Mais um sinal de que havia muito a ser feito. Logo no início, adotou uma estratégia muito simples. Focou no corte de custos desnecessários, liberando recursos para investir em propaganda, marketing e no produto. Resultado? Um crescimento forte e sustentável que permitiu mudanças nas outras áreas, gerando um efeito dominó. Esse é o centro do livro. Quando você diz sim para o que considera importante, está automaticamente dizendo não para todo o resto. E a velocidade com que faz isso define seu sucesso. Vamos aprender formas de quebrar a inércia organizacional, que faz muitos se contentarem em estarem ocupados quando poderiam ser produtivos. Nessa aula, revelaremos os fundamentos do foco, da atitude e o papel das pessoas no crescimento empresarial. Vamos lá? Já falamos um pouco da importância do foco, mas como saber o que realmente importa diante de tantas informações e conselhos? Um dos maiores obstáculos para o sucesso nos negócios, seja entre indivíduos ou empresas, é falhar no processo de entendimento do que está acontecendo, tomando decisões equivocadas. O excesso de informação nos paralisa e nos deixa confusos, criando uma geração de profissionais que é ignorante porque acha que sabe de tudo, quando, na verdade, não conhece nada com profundidade. O maior desafio do século XXI é escolher no que se concentrar e o que ignorar, para conseguir sair da inércia. O autor passou pelo mesmo dilema. Quando assumiu o cargo de CEO, recebeu uma lista de problemas enfrentados pelas unidades de negócio, juntamente com uma série de conselhos. Vamos analisar cada um deles. Primeiro, a Gillette havia adquirido a Duracell há algum tempo, mas sua participação no mercado estava despencando, e a pressão da concorrência era cada vez maior. James foi aconselhado por alguns a resolver o problema vendendo a Duracell. Segundo, alguns executivos tinham uma opinião diferente. A Gillette deveria ficar com a Duracell, mas reduzir drasticamente os preços para tentar recuperar a participação de mercado. Terceiro, como se não bastasse, outra unidade estava com problema, a de cuidados pessoais, que fabricava principalmente desodorantes e produtos para cuidados masculinos. Muitos achavam que esse não deveria ser o foco da empresa, e a melhor estratégia era vendê-la. Quarto, outro grupo mais radical aconselhava vender todos os ativos em empresas que não fizessem parte do negócio inicial da Gillette, lâminas e barbeadores. Com isso, se concentrariam no que são realmente bons. E agora, o que fazer diante de tantos dados e opções? James usou uma estratégia chamada Exame Rápido, uma forma de avaliar problemas e fazer escolhas usando as opções disponíveis no momento. Vamos dar uma olhada na sua linha de raciocínio. Primeiro, para que a Duracell fosse vendida, era preciso alguma empresa interessada em comprar, mas não havia ninguém interessado. Correr atrás de um comprador desviaria o foco dos outros problemas, e a pressa, talvez, levasse a um mau negócio. Usando o processo de eliminação via Exame Rápido, essa opção foi eliminada. Não havia necessidade de uma segunda avaliação. Segundo, os consumidores percebiam as diferenças da Duracell para as outras pilhas e confiavam na sua durabilidade. Por que abrir mão de uma empresa tão admirada só porque havia tropeçado nos últimos anos? A questão dos preços ainda não estava clara, mas o Exame Rápido mostrou que ficar com a empresa era uma opção que deveria ser considerada com mais detalhes. Terceiro, e sobre a venda do negócio de cuidados pessoais? O Exame Rápido mostrou que não era uma boa ideia. A unidade tinha sido tratada internamente com descaso nos últimos anos, por isso não teve o resultado desejado. Esse era um negócio complementar ao das lâminas de barbear e possuía grande potencial. A solução foi transformar o segmento numa unidade de negócios separada, devolvendo sua rentabilidade, mas uma alternativa eliminada. Quarto, a opção de vender todos os ativos e empresas, exceto lâminas e barbeadores, também foi eliminada. O Exame Rápido mostrou que se tudo fosse vendido, restaria uma empresa de apenas 4 bilhões de dólares de valor de mercado. Essa redução acabaria com o poder de barganha da Gillette, junto às grandes redes de lojas, trazendo dificuldades para os produtos que ficariam. Percebeu a estratégia? O Exame Rápido elimina as alternativas que não fazem sentido, liberando tempo para a análise mais aprofundada das alternativas que passaram no teste. Assim, os executivos não perdem tempo avaliando o que não precisa. Uma vez entendido quais são as prioridades, é hora de aprender como lidar com as opções que restaram. Muitos acham que fazer coisas demais é o segredo do sucesso, mas a experiência mostra que nada de relevante é realizado quando tentamos abraçar todas as tarefas de uma vez. A solução encontrada pelo autor na Gillette foi focar nos fundamentos. Mas como saber quais são eles? Existem três sinais que mostram se uma empresa está se desviando de seus fundamentos. Vamos analisar cada um deles. Quando a liderança está fazendo promessas irreais para o mercado? Prometer demais projetando crescimento e lucros acima do imaginado cria altas expectativas, difíceis de serem cumpridas. No curto prazo, as ações sobem, mas com o tempo o mercado vai percebendo a realidade. Essas metas agressivas levam a liderança da organização a tomar decisões equivocadas para não decepcionar os acionistas. Gestores que sempre prometem atingir os números ficam tentados a maquiar os resultados. A consequência é uma mentalidade de curto prazo, com prejuízos no longo prazo e total perda de credibilidade. Prometa menos, entregue mais. E o crescimento empresarial será mais consistente. O segundo equívoco é tentar sempre ser o número um. Parece contraditório, mas quando uma empresa se torna obcecada pelo primeiro lugar de mercado, acaba tomando decisões erradas que geram um resultado oposto. Funciona da mesma forma que as promessas irreais. É criada uma pressão desnecessária que tira a racionalidade da estratégia na empresa. Algumas pesquisas mostram que as organizações que se posicionavam entre as três primeiras do setor, de modo consistente, durante um período de cinco anos, tinham um resultado superior às que lutavam sempre para ser a primeira do ranking. Mais importante do que uma briga de egos é resolver os problemas da melhor forma possível. Assim, estar entre os melhores será uma consequência e um prêmio merecido. O terceiro erro é focar em muitos indicadores. Tentar controlar várias métricas no começo pode te fazer perder o controle de todas ao longo do processo. Já vimos os resultados da falta de foco. Quando James assumiu o comando da Gillette, em primeiro lugar, definiu um alvo. Concluiu que se conseguisse fazer a curva de crescimento de lucros voltar a ser positiva, todo o resto entraria nos eixos. E veremos ao longo da aula por que foi a decisão mais acertada. Lembre-se, excesso de informações pode gerar mais confusão do que clareza. Já vimos no que ele não se concentrou. Agora, vamos falar um pouco sobre qual foi o seu foco. O plano dele era simples, mas fazia todo sentido. Criou um movimento para reduzir de forma drástica os custos desnecessários, reinvestindo esses recursos em propaganda, marketing e produto, o que gerou um aumento nas vendas e elevou de forma significativa os lucros da Gillette, gerando um círculo virtuoso de crescimento sustentável. A estratégia deu muito certo. Todos os colaboradores conheciam o plano. Então, tinham uma grande motivação para evitar desperdícios e custos desnecessários. As pessoas estão dispostas a fazer cortes e sacrifícios quando o motivo faz sentido para elas. O maior obstáculo para fazer o que importa não está nos outros, mas em nós mesmos. Focar nos fundamentos depende da nossa integridade intelectual, a capacidade de encarar a verdade como ela é. Isso é mais difícil do que parece. Quando menos esperamos, estamos enganando a nós mesmos, fazendo vista grossa ou com desculpas esfarrapadas para não corrigir problemas, conhecida por muitos como miopia corporativa. Outro erro comum é focar em métricas de vaidade, como, por exemplo, as curtidas nas redes sociais da empresa, no caso do marketing. Mas de que adianta ter curtidas se elas não se converterem em vendas no final? O autor dá três dicas para aguçar nossa honestidade intelectual. Primeira, faça a lição de casa realizando um trabalho prévio antes do seu primeiro dia na empresa. Nesse momento, você está de fora e não foi contaminado por nenhum sentimento. Um começo forte permite uma visão mais imparcial dos problemas. Segunda, valorize a visão do todo. Muitas vezes nos enganamos porque não estamos enxergando as coisas do ponto de vista correto. Todo líder precisa olhar a empresa como se estivesse de fora. É como olhar um mapa antes de fazer uma viagem. No começo, o trajeto completo é mais importante do que uma rua. Terceira, peça ajuda a outras pessoas, coletando o máximo de informações que puder. Incluir a opinião de clientes, fornecedores, mercado e consultores pode ajudar a confirmar suas suspeitas e evitar a armadilha de mentir para si mesmo. Agora vamos ver duas histórias que vão nos ajudar a entender mais a fundo a importância do foco na gestão empresarial. O primeiro tem relação com as pesquisas feitas dentro da GE, outro exemplo bem-sucedido. Antes de Jeff Imelt assumir a presidência, eles trabalhavam na pesquisa e desenvolvimento de mais de 2 mil projetos de produtos diferentes, em diversas áreas. Dificilmente um foco diversificado desses traria algum resultado. Ao assumir, Jeff agiu imediatamente para identificar apenas três áreas para a GE liderar. nanotecnologia, medicina molecular e projetos de energia renovável, voltados para o meio ambiente. Ele promoveu a redução de 2 mil para 80 projetos, aumentando a eficiência, reduzindo custos e otimizando resultados. O segundo case é sobre a Duracell. As pilhas eram produtos que possuíam consumidores muito leais, assim como as lâminas e barbeadores. Logo, quando a Gillette comprou a Duracell, achou que podia adotar o mesmo modelo usado para lâminas e barbeadores, criar um segmento premium, mais caro, e tentar fazer os clientes mudarem para ele. O nome da nova pilha era Duracell Ultra. Realocaram toda a verba de propaganda e marketing de um produto consolidado para uma aposta, trocando o certo pelo duvidoso. Resultado? As vendas do Duracell tradicional despencaram, e as do Ultra tiveram um crescimento tímido. Cometeram esse erro porque fizeram uma análise superficial. O mercado de pilhas tem semelhanças com o de barbeadores, mas as diferenças são maiores. Os consumidores possuem uma grande interação com o barbeador. Logo, é mais fácil migrar para um produto mais caro. O mesmo não acontece com as pilhas, onde é difícil notar a diferença de qualidade, pois ninguém mede seu tempo de duração. Entender as coisas certas importa. Isso significa nem sempre aplicar velhas soluções para novos problemas. Às vezes, essa estratégia funciona. Outras vezes, não. De nada adianta um líder motivado se o time não compra suas ideias. Nessas horas, ter e transmitir entusiasmo é essencial. Não se resume apenas à empolgação, tapinhas nas costas e frases motivacionais, mas a propósito e senso de missão. Também não está restrito a algumas áreas, como a de vendas, mas é necessária em toda a empresa. Outro detalhe importante é que o entusiasmo não é um evento, mas uma necessidade constante nos times, devendo ser transmitido o tempo todo. O livro traz um exemplo bem interessante disso. Os custos da Gillette estavam crescendo numa velocidade assustadora, enquanto os concorrentes eliminavam custos. James percebeu a necessidade de seu time superar a fase de negação do problema para que fosse capaz de seguir para as fases de resistência, aceitação e, finalmente, ação. Fez isso com duas perguntas muito simples. Reuniu todos numa sala e perguntou. Quantos de vocês acham que os custos da Gillette são altos demais? Nesse momento, todos levantaram a mão. Em seguida, fez a segunda pergunta. Quantos de vocês acham que os custos das suas unidades são altos demais? Ninguém levantou a mão. Naquele momento, todos perceberam que não basta identificar o problema. É preciso estar disposto a ser parte da solução. Usando essa abordagem, James conseguiu conscientizar a liderança, obtendo reduções de mais de 800 milhões de dólares em custos, que se tornaram investimentos em marketing, produtividade e produto, o que permitiu crescimento e lucratividade ao mesmo tempo. Percebeu? Nenhuma frase motivacional ou sorrisos fora de contexto. Entusiasmo tem a ver com quebrar a inércia, explicando o porquê das coisas e fazendo o time comprar a ideia junto com você. Uma vez quebrada a barreira da negação e resistência, conquistamos a aceitação dos outros. Agora só resta a ação. Mas quando planejar e quando agir? O planejamento é importante, mas saber a hora de botar a mão na massa é essencial no mundo dos negócios. Você nunca terá disponível todas as informações que deseja na hora que precisa delas. Planejar não pode ser uma desculpa para a inércia, assim como a ação não pode ignorar o planejamento. Esse é o equilíbrio ideal. Quando o desafio demandar grandes investimentos, tenha um cuidado especial a planejar, pois o custo de um fracasso pode ser irreversível. Por outro lado, se tiver numa corrida comercial, por exemplo, dê mais ênfase na execução e vá corrigindo a rota, pois o custo de esperar pode ser muito alto. Algumas outras situações exigem ação imediata, como primeira, superar um período de análise longa, segunda, para quebrar a inércia, terceira, para estar entre os melhores do mercado e quarta, ao construir uma marca de sucesso. E aí, o que achou da nossa primeira aula? Hoje aprendemos que os fundamentos, atitudes e pessoas importam. Na aula 2, vamos descobrir por que a liderança e o futuro importam. Um abraço e nos vemos na próxima aula. Bons estudos!